A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo e ouço a sua voz Me perguntando se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda só pra mim No meio da festa, tento ofertar você Mas você me abraça, dizendo que só me vê Parece um sonho, vejo em seu olhar Tanta paixão, tenho medo de acordar Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam, a festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa O seu sorriso me diz Mais uma noite em que a gente foi feliz Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite em que a gente foi feliz Eu quero mandar um abraço especial aos meus amigos DJ Henrique, Eddie Franklin, Aguinaldo e Paulinho Legal Que me deram a maior força nesse trabalho Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje Por ciúme Ou por despeito Acha-se com o direito De querer Me humilhar Quem és tu Quem fosse tu Não és nada Se na vida Eu fui errado Tu fosse errada Tu fosse errada Também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Se eu errei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Eu quero agradecer A todo o estado De Goiás Quero mandar aqui Um abração carinhoso Do Cristiano Neves Do fundo do meu coração A todos vocês Um abraço Eu me lembro Eu me lembro Que era tarde De domingo Eu passeava No meu carro Com meu bem Fazendo planos Tão bonitos Pra nós dois Eu não sabia Que era nossa despedida Ali naquela avenida Aconteceu logo depois No cruzamento Tão normal De uma cidade Em alta velocidade A morte veio E me alevou Tentei fugir Da minha realidade Pensei na felicidade Que pouco tempo durou O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém E é esta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro Que se der É isso aí Se você quiser adquirir Este CD Do Cristiano Neves Disque 1133131508 Ou 33136759 Gravadora CD Center do Brasil Meio confuso Acordei num hospital A dor maior Que eu senti No coração Entre soluços Arrisquei E ia perguntar Mas já sabia Pela cara Das pessoas Que não eram Nada boas As notícias Pra me dar Num cruzamento Tão normal De uma cidade Em alta velocidade A morte A morte Dei me alemou Tentei fugir Da minha realidade Pensei na felicidade Que pouco tempo durou O acidente Tão de repente Acaba toda alegria De alguém E era esta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro Que se tem O acidente Então de repente Acaba toda alegria De alguém E era esta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro Que se tem Esta eu mando Para o meu querido Estado da Bahia Barro Alto E crescer em região Deixe-me renascer E ver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era na cama Minha pré-deidama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração E o meu coração Sofrendo por você Já faz Já faz alguns anos Que talvez Que talvez por engano Você quer voltar Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Mas o meu coração Pede pra você Que você me aclama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for alguém chorar, esse alguém sou eu Que não vá mais embora Se você for alguém chorar, esse alguém sou eu Que não vá mais embora Se você for alguém chorar, esse alguém sou eu Que não vá mais embora Se você for alguém chora, e esse alguém sou eu Sentado na beira da praia, olhando pro mundo Seu rastro que estava na areia, a onda apagou Tudo passa, mas a dor não passa, nem por um segundo Só me resta uma triste lembrança, do nosso amor Que saudade Saudade do seu doce beijo, que era só meu Trago tudo guardado no peito, pra mim nada morreu A onda vai, a onda vem Aumentando mais o desejo de estar Abraçando o corpo de alguém A onda vai, a onda vem Aumentando mais o desejo de estar Abraçando o corpo de alguém Sentado na beira da praia, olhando pro mundo Seu rastro que estava na areia, a onda apagou Tudo passa, mas a dor não passa, nem por um segundo Só me resta uma triste lembrança, do nosso amor Oh, 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 oh Que saudade Saudade do seu doce beijo, que era só meu Grago tudo guardado no peito, da me nada morreu A onda vai, a onda vem, aumentando mais o desejo de estar, abraçando o corpo de alguém A onda vai, a onda vem, aumentando mais o desejo de estar, abraçando o corpo de alguém Recém-casados na maior felicidade, descobrindo a cada dia uma novidade Fim de semana era mais uma viagem, curtir, observar lindas paisagens Carro novo e rodovia bem cuidada, a alegria em nossas vidas transbordava Até parece que estou vendo seu rostinho, você sorrindo para mim ali estava Numa curva, perdi a direção, os pneus saíram do chão, em cena triste e dolorida Em sequência, o carro cabotou E quando a poeira baixou, vi minha amada sem vida Desde então a minha vida é uma mistura De lembrança, de culpa e da marcura Uma lição pura tive que aprender Que não precisa, não vale a pena correr Desesperado já chorei demais Sei que é tarde pra voltar atrás E o destino mudou tão de repente O final trágico não separou pra sempre Numa curva, perdi a direção Os pneus saíram do chão Quisena triste e dolorida Em sequência, o carro cabotou E quando a poeira baixou Vi minha amada sem vida Minha amada sem vida Minha amada sem vida Denis Fraga, o apaixonado Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado E ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado E ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada E me abandonou de vez E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Gosto do seu lindo rosto Seu jeito que me deixa louco Gosto sim Tu sabes, meu bem Que eu te amo Não vai embora Meu anjo Não faz assim Olha pra mim Anjo meu Não, não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor Não vai Meu bem Se é só uma crise Nós já vivemos felizes Fique aqui Fique aqui Vejo seus olhos chorando É seu coração lhe falando Que gosta de mim Uou, uou Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Meu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor Não vai É seu coração lhe falando Música 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 Foi gostoso e não vou mais esquecer, a dança do arrocha que dancei com você, nós dois agarradinhos, remexendo até o chão. Música Você me conquistou com seu jeitinho, e eu lhe conquistei com meu carinho, e nesse remelexo, começamos nos beijando no salão. Música 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 Dessa vez eu vou ficar ouvindo e você vai falar Dessa vez assisto uma novela e esqueço o futebol Eu arrumo a cama, coloco o lençol Falo aquelas coisas pra te excitar Dessa vez se você não quiser eu não vou insistir Dessa vez eu fico com as crianças se você sair Se chover sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser eu vou ser sempre assim Faça exatamente tudo igual Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez eu peço o mesmo prato que você pedi Dessa vez eu visto aquela roupa pra te seduzir Dessa vez a gente vai pra cama mais apaixonados Se depois do amor você virar do lado Abraço o travesseiro e também vou dormir Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta 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 Cheia de desejo e de cabeça tonta